Olá escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você sabe como aproveitar a vida ao máximo e as pessoas querem ser como você. Use isso a seu favor para se dar melhor com as pessoas que o rodeiam. Você vai se sentir mais confortável, então por que não começar a cuidar mais da sua aparência? Isso vai fazer você se sentir melhor. Humor, você vai melhorar seus talentos como negociador. Não tenha medo de seguir seus instintos neste sábado. Amor, você vai mudar a sua visão das coisas para ser capaz de entender o seu parceiro. Faça o que fizer, não apresse as coisas. Você corre perigo de ser indelicado e de sabotar suas realizações, apesar de seus melhores esforços. Dinheiro, é hora de imaginar uma mudança em sua vida social que seja mais próximo daquilo que você deseja alcançar em seus interesses. Trabalho, você vai ter que trabalhar muito hoje. Você está decidido e determinado, mas isso não é em vão. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.